São Paulo paraquidismo, está aí a Priscila toda amarradona. E aí pessoal, tudo bem? Tudo bom. Beleza? Estou ótimo. A ideia da aventura de hoje foi de quem? Foi de dois, agora acabei de ficar sabendo. É, ambos. E aí, vamos depois? Não, não. Nem pensar. Nem pensar? Segunda equipe. É, vamos na próxima lá. Só motorista da vez. Está certo. Está toda amarradona, entendeu o treinamento, Priscila? Bora lá? Eu sou o Brisa, vou levar a Priscila a salta de paraquedas na São Paulo paraquidismo. Bora lá. Priscila a salta de paraquedas na São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver que é um passeio, hein? A cima da Azubens, está alto ou não? Não, muito alto. Muito legal, o treinamento lá em cima, né? É. Olha o que é o altinho aqui, ó. Veio aqui o velho. É a dor, tem que dar uma razão de chegar na minha casa. É, é o melhor de dar um pouquinho. É salto, né? Salva, né, galera? É. 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 O que é isso? É isso aí, menina. Parabéns pelo salto. A gente fica de baixo daqui a pouco. Valeu? Conta como foi a aventura de hoje, hein? Nossa, foda. Valeu a pena? Valeu. Toca aqui. Parabéns pelo salto. Foi o primeiro dela, o primeiro que fez. Parabéns. Obrigada. Show, nota 10. Valeu. Obrigada.